Chegamos ao retrato da senhora Monet, o primeiro filho de Monet, que é o Jean, que é esse mocinho que está aqui à esquerda, que nasceu em 1867. E a senhora Monet, a primeira esposa de Monet, a Camino, que aparece nesse quadro, para mim, é um dos mais belos e maravilhosos da história da arte. Esse quadro, ele mostra algo bastante interessante, que é uma figura bem iluminada, que seria uma figura bem iluminada, que seria uma iluminação homogênea, ou seria uma luz ideal, uma luz até que difícil de se encontrar na natureza. Você tem um dia ensolarado em posições ideais, sem nenhuma sombra por perto, sem nenhuma luz e uma nuvem no céu. Mas aqui não, aqui o Monet usa a luminosidade desse dia ensolarado com algumas nuvens. Vocês veem a luminosidade dessas nuvens? O sol, sabe quando o sol bate nas nuvens e as nuvens ficam iluminadas? O Monet consegue mostrar isso. Vocês percebem que, então, ela é a contraluz, a luz, ou seja, a luz está vindo de trás dela, até a fonte de luz, até o sol, está fora do quadro e está batendo. Por conta disso, ela está com um guarda-sol. Vocês percebem que o cabelo, você tem o que parece ser um véu, ou cabelo, e se confunde com a nuvem que está por trás dela. Você tem uma luz forte com um contraste, alto contraste, no contorno da figura. Vocês veem também aquilo que eu falei agora há pouco, da sombra não ser marrom, mas você vê que a sombra, ela é arrucheada, mas ela é muito complexa, porque ela mostra a vegetação e o efeito da cor sobre a vegetação, que é colorida, porque tem flores e gama. O menino também está bem iluminado, você tem essa luz alta em volta do contorno. E, enfim, você vê que a luz aqui, ela também estoura em cima do guarda-sol. Ele delineia, ele esboça tanto o rosto dela, mas o rosto de gama está um pouco menos definido até, mas ambos se mostram o rosto, né? Porque dá para ver bem, dá para ver que há uma fisonomia, né? E a impressão que se dá é que ela está se virando, é como se alguém estivesse chamando ela. Aqui, do ponto de vista de onde nós estamos observando, do observador, chama do psiu. E ela se virou e olhou para nós. É assim que eu penso, né? Quando eu vejo essa obra. Você vê que é um estudo sobre luz magistral, né? É um estudo no sentido de que o artista está explorando os efeitos da luz, em alta luz, a sombra colorida, né? Como se fosse até um exemplo, uma exemplificação do impressionismo, né? Isso aqui é o que ele viu, pelo menos ele tentou transmitir visualmente aqui, o que ele viu, né? Da luz, o que ele viu da sombra, melhor dizendo, bater sobre a vegetação, né? E todos o efeito de luz, uma certa até transparência, uma translucidez, melhor dizendo, no traje da senhora. Tchau, tchau.